Música أهلاً وسهلاً بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي أكلة أمي النهاردة مش أنا اللي أعملها حضراتكم اللي هتعملوها يعني يا شيف مغازي يعني من خلال متصالات حضراتكم على شاشة القناة الأولى كل يوم مع بعض إحنا هوى ومن خلال تواصل حضراتكم على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي السوشيال ميديا Bojo te aheira do cuidado com linha de fênção do social media Participue istigurda e qual seguinte conversa E por fazer é que se trata E e o que tem do que eu fazer? E o que eu tenho que携 SB� logo Esqueikin damos o falte de algunsativos E dentro da minha conta, tudo bem wok Olha ali, tratem que dois- superintendent Stackaram eourt Quem sabe se machete no socorro a tra suffered com mais um nome E você trabalha como isso Acresa novamente Eu desacente deThrmas E a mulher vai passando E mais claro, com a corra Com certeza para sessão e hendere E aí E aí E se você não pode ir para uma espécie de trabalho A espécie de trabalho E a minha espécie de trabalho A espécie de trabalho E se você está indo para a minha filha Depois do dia Vou voltar para vocês Para uma espécie de trabalho o tamanho das faras. Maravilha-se no celular! Por que não conseguimos usar essas faras? As tal características, a barruita em제를 Lewis, alturas estão vários pontos para fazer melhor o tyingiste com os sentimentos. Nossa ideia é o nurture do voi. toimija são cadaSHORE 궁금osa depois Mas qual eu gosto, essa com vocês conseguem com a quebra! A quebra-se 4-5 horas da caça. E a quebra a caça quebra, a quebra-se, é a quebra a caça de cocahane. Com a caça de cocahanez. A quebra-se 5.5 horas da caça de cocahanez. Fale-se? Para saber quebra-se mais, uma das caça de criatura. Então você vai colocar essa caça de cocahanez e cocahanez. Vamos postar esta caça de cocahanez. Para fazer nossa caça de cocahanez com caça de cocahanez. e aí você está fazendo o sinal? sim e aí e aí e aí e aí tem a forma e aí é e aí e aí e aí E aqui a chumelha tem um pouco de açúcar Eu coloquei açúcar para que a chumelha trabalha bem rápido Não tem tempo para que a chumelha tenha um tempo Você sabe que a chumelha é feita ou não é feita como a chumelha? É muito importante que a chumelha faça uma massa de açúcar Essa é a base de açúcar Você sabe que a chumelha é feita a chumelha é feita Vamos fazer uma chumelha com a chumelha A chumelha é feita de açúcar Um uncles de açúcar Muito querido de açúcar Do um uncles de açúcar Jumelha então Vamos colocar o wow Você pode colocar Body Agora você pode formar FUMELHO E a forma de fazer isso que você se chama de um ful, é uma forma de um ful. Você fica de um ful. Lá uma cera de um ful, com o cera, com o cera, com o ful. E aí você coloca o ful. Como você gosta dessa forma. sim! A dedo em uma bada, como o ful, e aí você precisa de um ful. Você precisa de um ful. Você precisa de um ful. E aí você tem uma ful, e aí você tem uma ful. É que é uma ful, Eu quero te ensinar a minha vida. Olha, olha, olha. Você vai olhar para mim? Olha, olha. Essa é a mesma coisa. É preciso que nós nos ajumemos essa minha vida e nos colamos para você ficar com 15 minutos. Vou deixar isso. Eu vou te ensinar. Vou te ensinar. Vamos pegar a minha vida que eu vou fazer com a minha vida. e a gente vai dar uma alígada. É legal! Essa alígada está bem. Tem uma alígada de uma alígada. É uma alígada, mas não é mais de nossa alígada. Teste a alígada. É um alígada. É muito bom! A alígada do seu alígada, ele faz um alígada. Quando ele vai dar uma alígada, ele vai arruz. Então, o alígada vai dar uma alígada. Quando ele vai dar uma alígada, É quando ovo. Você vai tiver quebrou o fio de carne. Por isso, você fraude para você fazer isso também. Quando você tiver carne, você não vai dar uma composição. Vamos pedir seu fio. Um fio de Soudan, não vai vi sair. Ele está ficando. Algumas. Algumas. Esse fio da casa. essa é a chora da minha espécie, você pode dar uma coisa melhor, mas eu vou falar sobre isso, quando você vai dar uma espécie de fritura, você pode dar um saldo, isso é melhor o que eu achei para o que elas estão sendo feitas, nós vamos colocar um pouco do que eu vou dar um pouquinho de fogo, e com a minha espécie de azúcar, com a massa de azúcar, vai ter um par de azúcar, Vamos fazer isso. Vamos usar o saquecimento dovos. Esse é o misto. Calma-me durante vocês depois. Tanto que eu mache isso! Um outro eu fazendo um saquecimento. Vamos ver? É muito bom. Isso é um zibib. O farce dovo. Lá, açúcar. Todo isso aqui. Comprou um bolso de água. E clarei, levei em um pouco mais doutorado. Se não quiser de nua mais doutorado pela vanilha. Nós addictivemos. Se você quiser fazer isso ou não, você vai ficar com a garrafa. Vamos pegar a garrafa aqui no coração. Esse é o meu bucho. Vamos fritar a garrafa aqui. Quando eu vou fritar a garrafa com a garrafa, você vai ficar com a garrafa. Vou colocar a garrafa aqui na garrafa. Vou colocar a garrafa aqui. Uma garrafa assim. É uma garrafa muito fácil. Você vai ficar com a garrafa. Você vai ficar com a garrafa. A garrafa, você vai ficar com o graf detalhe. É uma garrafa para você fazer uma garrafa aqui. Aqui tem uma garrafa mais fácil. Vou levar a garrafa na garrafa que não é mais fácil. Para mostrar que não foi fritar a garrafa. Tem que pegar uma garrafa aqui. Então, quando eu botar ela lá assim. Aí você vai colocar ela com o arroz. Aí vamos colocar ela com a garrafa. Aqui. Vamos pegar ela com o seu momento, o meu corpo. Vamos ler a garrafa. Aqui, você vai colocar ela com uma garrafa. Então, você só vai colocar. Nós estamos trabalhando com o que a comida está fazendo. Agora nos ajudamos. Agora não nos ajudamos, mas eu quero terminar o momento. Eu sei que há uma informação para todos os meus amigos. Eu posso chegar com algo que eu já estava fazendo. E eu fiz tudo e não vou entrar no final. Mas hoje é o dia social media. É o dia de hoje. É o dia de hoje com a gente com a gente. Como o ful. oi 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 a fazer assim oi 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 e vocês conhecem a rabo? sim você viu muito grande e pequena que é aqui a seja tritação do processo de 180 você consegue fazer duas coisas você tem que se livrar donadinho ou você encontraria a sal como a pessoa que você goste prima de ficaria assim só que é pequeno eu só vou dar o plano pode ser feia a favor para que não tenha ninguém que desigue Aí! Aí! wiki aqui! Aí! Floating para o final Al repeate dentro. Esperemos que como você dêfield no final. divulgar esse ensino para finely commissions oval com aquilo inteiro donner PARA ABLE! Viva! Ok! Mas você no final чего straight? Do sjeite logo a fim dele também a bandeira para o final. Palav convinceon que o nosso plano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí